Canal na Pressão Atenção Família Pop O maior show audiovisual do planeta O show 3D do Águia de Fogo Super Pop Abrindo Sua Tor 2012 Abrindo Sua Tor 2012 É hora de matar a saudade, Família Pop Seja bem-vindo, meu DJ Ellison Joga o bracinho pra cima, Família Pop Olá, DJ Juninho Vamos matar a saudade hoje, Família Vamos lá, Família A família aguardava ansiosa por esse momento E ele chegou E agora Voltou A águia voltou Let's go, Família Let's go, meus DJs Cadê o grito? Cadê o grito? Que saudade! Olha essa mãozinha em cima E aí, como é que tá? Tudo filé? Solta o bate do Álice Solta o bate do Álice Vai Eu tava muito afino em fazer assim, ó Dá-lhe, Pop Dá-lhe, Pop Dá-lhe 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 Cinco, quatro, três, dois Obrigado, meu Deus Obrigado, família Pop Tecnomachine Tecnomachine Super, cara e família Que o show já vai rolar E aí, meu querido? E aí, meu camarote? Passa, me É o Super Hop E a potência é paraense É o Super Hop E a potência é paraense Super, super, super É o Super Pop Pop, pop E agora vai cheia Joga essa mãozinha pra cima Pra cima Brasil, Brasil, Brasil Pra cima Pra cima 1, 2, 3, 4, 5 Cê não foi treinado, xê? Oh, oh, oh Banda Zero, Zero, Zero Não está sendo fácil É difícil não chorar Um beijo no ar Porque eu quero dar Não é fome Isso não é pra quem quer Essa aqui é a família pobre Por favor, não desliga agora Vem Vem me ver Tô sofrendo Querendo seus beijos Só depende de você Não depende de mim Te perdoa Porque eu te perdoa Um abraço pra você Feliz aniversário Eu te amo Não vivo Só depende de você Não depende de mim Te perdoa Porque eu te amo Muito, 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 muito Muito, 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 muito Muito, muito, muito Por favor, nãoate Vem Jolinho, veste em cobra d'água Grita meu águia, vem pô E bota seu pombinão pra cantar Eu faço uma canção Que me conforte por não ter você aqui Uma melodia que traz você pra mim É bonito demais! Fala Joinha, fala isso aqui! Dorme ou me anota, não sei dizer Que já é presente e a força dessa paixão Que já é presente e a força dessa paixão Que já é presente e a força dessa paixão É no passinho, é no passinho do pop Vai no passinho, no passinho do pop Pop, pop, vai na dancinha do pop Pop, pop, faz a dancinha do pop Ai, 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 vai Vem com a família Vai, 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 vai Um, dois, três, vamos lá Quem é, quem é que arrasta o corpo? É o pop, qual é, qual é, qual é o som? O pop na porcadinha, porcadão Bate na palma da mão, quero ver sair do chão Tudo em dia, ele se junina, porcadinha, porcadão Bate na palma da mão, quero ver sair do chão Pop, pop, faz a dancinha do pop, pop, faz a dancinha do pop, pop, faz a dancinha do pop Élice Juninho, Élice Juninho Estamos felizes nessa noite maravilhosa Élison, e aí maninha, olha só a alegria dessa família pop Cadê o grito? Juninho, parecia assim que era um ano, cara, que a gente não tocava pra essa família Tá arrepiando tudo Quem tá feliz, bota o bracinho pra cima E bati na palminha assim, ó Só quem tava com saudade do pop, bota o bracinho, o bracinho maior Bota aí, bota aí E joga o bracinho pro lado Joga, 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 joga Então menina quando eu conheci, não sei Talvez seja confusão, ilusão de um coração Não sei mais o que fazer, não sei Eu sei, se não entende o que aconteceu A menina hoje já cresceu, não consigo ver Solta a voz, meu trampolim Se eu olho a tua, vejo o seu rosto Efeitos de paixão, de adolescente Se eu olhar pra lua, vejo o seu rosto Efeitos de paixão, se não você diz Esse amor, impossível Alô, Jejei, como é que tá, maninho? Melhor do que isso, só com você mesmo E os performáticos DJs, Elison e Juninho É impossível É amigo Chiquinho, o Múmia por ali, o HD O Tito, o Lancho, o Abraço Tito O Danilo, o Trezeu, o Renanzinho E a primeira, o Fabinho, a Rosa, o Júnior E também a Raika Jerica É amigo diretor Neto Dando as boas-vindas pra nós É maravilhoso, viu? Parabéns pra você, Foto, parabéns A todos os aniversariantes da noite Que realmente merecem o carinho Gilson Fúria, tá aí também? É a Fúria do Águia, garoto Treme, 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 treme Aí, Mestre Bocão O que vem furacando? Cop! E aí, Eugênia! Pouca de peixe aí, tá? Só quem tá solteiro é fiel Bota o bracinho pra cima E canta bem forte assim, bem alto Bem alto, bem alto Que bonito Hoje eu vou pro Super Pop De calça apertada e um belo saltão Blusinha decotada, chapinha ou escovão Eu vou fazer o S, eu vou me divertir Já desliguei o celular, pra ninguém me seguir De calça apertada e um belo saltão Blusinha decotada, chapinha ou escovão Eu vou fazer o S, eu vou me divertir Desliguei o celular, pra ninguém me seguir Obrigado a todos os fanglubes que esperaram por esse momento Um beijo no coração de vocês A gente quer dizer que nós estávamos morrendo De saudade de vocês também, viu? Só pode, a família Agora que deu aquela tweetada bacana Na espera do hélice do Juninho Estamos de volta! Super Pop Os DJs Anderson e Juninho Vestem Copa d'Água E aí, Anderson! Opa! E aí, família! Vamos lá, família! Pop Toca, 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 toca O papi vai tocar Toca, toca, toca sim O papi vai tocar Toca, toca sim pra mim O papi vai tocar Toca, toca, toca sim O pop vai tocar Toca assim pra mim, mãozinha pra cima Treme, treme a mãozinha, treme, treme a mãozinha Treme, treme a mãozinha É assim, ó Eu vou no rei, vocês vão no roll Eu vou no rei, vocês vão no roll Rei! Rei, rei! Assim, ó Super! Super, super! Treme, 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 treme Oh, menino Oh, menino Que negócio é esse, meu filho? Élice Juninho faz todo mundo tremer Que que é isso? Élice Juninho faz todo mundo tremer Então como ela treme, então Então como ela treme, treme Agora, papai Élice Juninho faz todo mundo tremer Então como ela treme, então É a primeira dama do cheiro Treme, 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 treme Treme, treme, treme Treme, treme, treme Nosso advogado, doutor Robertinho Ele no camarote, número um Doutor, você tá bem pra caramba Tá bonito o camarote Só mulher bonita Quando alguém sentia pressão Depois eu vou aí dar um abraço A nossa advogada também tá aí Esperando que Élice Juninho faz A advogada loira da empresa Super, super! É super pop, é pop, é pop Vem tremer no pop, é pop, é pop No cenário 3D, super pop, manda ver Alô minha comadilite, alô minha equipe do Marão Pra cima, pra cima, pra cima Treme, 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 treme A família TJ tá lá no cantinho também Treme, treme E você, Peixinho? Treme aí com super pop Sempre, sempre aqui Treme, treme, treme Marcelo Bombô Treme Ele gosta desse sonho pronto Treme, treme Treme, treme Que dane, Élice Juninho Treme, 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 treme Aquele velho amor Vou falando e a galera vai baixando na boa Ô menino, que negócio é esse, meu filho? O maior sucesso, hein? Ai, meus garotos, doideira As unidas do pop Da Raveli BBC Super Bras e Peros Baixou Élice Juninho Paz Equipe Adidas O que tu queres, eu quero Família EDA Equipe Chana Então como ela treme Então como ela treme Ô equipe Os arrependidos Os demais Da cabanagem Os unidos Então como ela treme Então como ela treme Então como ela treme Então como ela treme Joga a luz, André Por favor Os safadinhos Los Já falei, meus arrepiados Rapaziada do pop EDA Muita calma nesse momento, viu? Faz todo mundo tremer É pop É pop É tudo super pop É pop Super Presença do cabaná É pop No Senado Comínio MDR É pop Manda ver Joga a mão pra cima Pra cima Pra cima Pra cima Minhas safadinhas E a nossa Gênero é Carlinho No cantinho Fala Paulinho Fala bola Fala alto Pará que tá aí, hein? Só quem sabe Canta um pouquinho Baixinho, vai Pop Eu vou admitir Eu já me apaixonei Para mim, Alora Carlinho E 3D Meu H Os manda-chuva Tormento Amor Os jabinhos Spider E a Selly Que bacana Me faz tremer Que eu vou deixar Os pop da quarta Da quinta Da sexta Do sábado No domingo Me seduz Me envolve Me conquista Duas metralhadoras Atirando a mão No coração Hélice de um MSB Os moleque da quinta Me incendiar Eu adoro vocês Super pop Vem, vem me incendiar Faz arder esse amor Meu H de fogo Os malcriados do pop Vem, vem Meu H de fogo Me incendiar Me incendiar GD2 Super gás Meu H de fogo GDJ A galera do Jaderlante As musas também Família PBB Família Série Alô, meus abusados Pra cima Saia e pimenta Ai, tá dedo, hein Olha a novidade Olha, olha a novidade Como é que é? Assim Tá quentinha essa, Juninho E é do pop, ó Tô te esperando Pra sair no pop Tô delirando Pra curtir o pop Super Tô te esperando Pra sair no pop E a galera do curqueiro Aqui em frente Frente a frente É o pop É o pop Alô, minha equipe Esse balanço que ninguém segura Não aperta muito ela Ai Tem, 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 tem E os impregnados também estão com a gente Abraço do Alice do Juninho Ei, alô, Edson Alô, Juninho Mão pra cima Mete, picha Mete, picha Mete, picha Mete, picha Vai, vai, vai Ai Ela balança na nave do pop Ela balança na nave do pop Big Bcingo A lança na nave do pop Ela balança na nave do pop Marrom, branco, examinense Assim E esse show a gente dedica Meu amigão peru Tá de aniversário hoje Alô, peru Um beijão no seu coração Maninho Todo se vai acostumar Nosso engenheiro, Rafael A não te ver na cama A tristeza bate em mim O Flavinho absoluto Alô, Flavinho Mensagem Mete, picha Mete, picha Perdido pra atender Mas acho que é melhor Os intrometidos também, Juninho Não ligar Os unidos Tô bem-vindo Ao ver sua foto Superdesdobro Clube Ai, ai, ai É do pop Tem que ser Tem que ser Digo, alô, como vai? E você responde Como acha que estou Os impregnados Juro mudar meu jeito Alô, papinho Não me troque por ninguém Se no passado As incomparáveis também Um beijo Dois alucinados Dois alucinados Gedeou Galera do Ofeiros Moleque Isso aqui é sucesso Alô, piratinha Neto Braga É o representante da família agora Viu, Juninho? Neto Braga Irmãozinho do nosso saudoso Felipe Ninho Filipinho do pop Gela, amigão Curtição é pop Pra não te ver na cama A tristeza bate em mim Deixa eu botar pra cima Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima Pra cima Só em vertente em GC O considerado Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar O meu mundo me sinto ser assim E as nossas MSBs Eu dou mal, falou Eu espero que um dia me perfeita Aí, Charles, aí, Joaquim E a equipe Cachaça Sempre no pop Mandando mais Manda ver Fala, grande Fala, grande Fala, grande Sempre Fala, grande É muita ocorrência Pra um só menino É divertido Apontar para mim Meu amigão Neto Da equipe Xarope Murilo Eu tenho com você Também o Júnior Que bacana, hein Os polêmicos Joaquim O mais folgado da rua Tipo o mais alopado Jeitinho de marreto Carinha de folgado O que tu quer, eu quero Eu quero Os premétricas Galera do Gordo Valeu O que tu quer, eu quero O que tu quer, eu quero Alô, show não Na madruga Nós temos Xerox Um beijo no coração De todos aí, viu Superadinhas Os mamãos da Dei Pronto e 3D Vamo conversar do jeito certo Do jeito que deve ser É assim, ó Aí, DJ Ellison Estúdio Mini Matrix E agora, Degão E agora, Gela Aí, DJ Alô, Black É o Black do Pop Essa mulher Só quer me deponar Ela é um pentelho Não para de Alô, Ferrugem Se eu tô no Pop Ela liga em mão Hoje É a ressaca do aniversário Do Megandos É curtição, é curtição Fala, Forreguinha E a Cúpula tá aí com a gente Para de ligar Subjetivos, alô Vamos Para de ligar Isso me irrita Quer me rastrear Bota um chip na minha p... Para de ligar Isso me irrita Quer me rastrear Bota um chip na minha p... Olha o Gira Put your fucking... Porta nela Put your fucking hands up Timóteo Put your fucking hands up Quer saber que todo mundo vê Put your fucking hands up Aí, DJ Vamo lá, Danilo Vem todas as soluções É, moral Primeira dama, Danilo Aquele abraço pra vocês Os primos Sigo da Maromba Put your fucking hands up Soberã, Guaraló Jajá O Anderson também tá aí, meu irmão Um, dois, três, vai Ha, 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 ha Cadê o Biddy? Cadê o Biddy? Talk like this Ha, 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 ha Cadê o Biddy? Cadê o Biddy? A, B, A Alô, Mixer Com sua nova performance Ele faz o show Eu não quero nem saber Eu sou prova viva Tá Cadê o Biddy? De quando o Super Chegar Cadê o Biddy? Não tá tocando O Mix tá lá no Pop Soldade Viu, Juninho? Viu, Juninho Pode crer Tem que tirar o chapéu É, amor Cadê o Biddy, DJ Biddy? Ei, de nada de chegar Cadê o Biddy, DJ Biddy? E a festa vai começar Cadê o Biddy, DJ Biddy? Anderley E a cúpula, hein? Ha, 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 ha Cadê o Joãozinho? Ha, 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 ha Joãozinho, considerado do J. Alisson Ha, 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 ha Daniel Dagor Cadê o Biddy? Cadê o Biddy? Alô, Dani Ha, 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 ha Spike, cadê o Ed? Spike, cadê ele, rapaz? Eu, considerado Manginho do J. Alisson O maior sucesso em Tecno Melody Marlon Branco Super Pop Um show completo Ha, 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 ha Cadê o Biddy? Cadê o Biddy? Talk like this Ha, 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 ha Cadê o Biddy? Cadê o Biddy? Ei, ei, ei Os DJs Edson e Julinho Veste em Cobra d'água Joga o bracinho pra cima e trama Mãozinho Que nem um tsunami Devastando o coração Incendiando tudo Alô, Fábio Fábio Bagunçando a minha vida Já não sei o que E a nossa GDP, claro Mas eu fujo Mas Te quero aqui comigo Mas Por jamais Tenho medo de sofrer Coração Tanque Também Daí Juninho Gegê O Chiquinho Também Esse é show Vai no man É o mesmo Alô, Júnior da Jandeké Cadê você? A paixão Não tem fim A cada dia Mas Ele sempre com a primeira dama A Sajika E sempre aqui do lado da gente Os eventos marcantes Da empresa Eles não faltam Que nem um tsunami Devastando o coração Incendiando tudo Os anjinhos da Nike Também Pode crer Bagunçando a minha vida Mas Já não sei o que fazer E quanto mais eu fujo Mais Te quero aqui comigo Por mais Por jamais Tenho medo de sofrer Coração Desparabolo Empregrado Super âncora Quer acender o ar A paixão Dói no peito Sem você Não dá E assim Fala, Sambuca A paixão Não tem fim Cada dia Quero mais Pra cima Eu quero ver você acompanhar tremendo aqui Com as mixagens aqui no NBL É ele, Jô Bota pra tremendo É ele, é ele É ele que vai tocar É ele, é ele É ele que vai tocar É Disque man, Josi É Disque man, Josi É Disque man, Josi Que agora vai tocar Com as suas performances Ele vai reagitar Dale, 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 diz que me Dale, 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 diz que me Dale, diz que me E vamos endoidar Na tremida desguiada A bazuca vai rolar Dale, diz que me E vamos endoidar Na tremida desguiada A bazuca vai rolar E as mãos da SPDB Um abraço pra vocês Equipe Adidas, MDR também, daí Se ele é o melhor Vamos lá, não fique só Agora vai, 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 diz que me Dale, 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 diz que me Os perdidos todinhos se reencontrando, hein É ele, é ele, é ele que vai tocar É ele, é ele, é ele E as perdidas também Banta Redley, a explosão do sucesso Os brothers, DJs Mosca e Bambam É nóis na feta É ele, é ele, é ele, é ele que vai tocar É ele, é ele, é ele que vai tocar É Disque Man, Josi, é Disque Man, Josi Fiquei longe, distante Pensando em você Eu procurei um novo amor Eu gosto do teu sabor Como eu fui burlar Um doce Só tô aqui Adivinha só quem tá aí com a gente, Aris Eu já imagino, jurinho Falou aí, padrinho Falou Nossa, padrinho, machado Tá o padrinho, tá o diretor Tá toda a família Alô, padrinho, machado Com esse homem Tente perdoar Estou sofrendo O Elton no vetrã aqui com a gente Aí, o Elton Adoram-me Sondrinho veio também, vem Olha o camarão ali E você Essa distância quer me matar Estou ficando louca Ainda te espero aqui Amor não esqueça de mim Era um amor de mentiras Na cama eu fico louca Louca Na cama eu fico louca Louca Juju Calma, calma Pensando em nós dois As nossas coelhetes também Vamos, adeis Obrigado, meninas Pelo apoio na semana aí, viu A família isso é grande É demais Coisa boa DJ Ellison DJ Ellison O showman das aparelhagens Não para DJ Ellison E aí, equipe, não para Não para, não para, não para Não para É nota 100 Família Prox, 3D 3D DJ Ellison E aí, equipe é a aglição das produções E as meninas Querem mais a cabanagem É pop Pop Pode desdobro Pode desdobro E os jogadinhos Os não criados Os abusados Equipe ativos Os brasileiros Equipe xana O que tu queres Eu quero, eu quero, eu quero Os atrevidos E a família A de A E bota pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima Bora, juninho Arrebenta, juninho Edson, dragson, deixa o som rolar Os cara de pau também Estão de volta, o pop voltou, né Ei, alô Edson Alô, juninho Mete ficha, mete ficha, mete ficha Eu vou fazer uma casa com um amigo meu Eu vou fazer pro meu amor E você, você, eu Minha amiga Silvia Gil, do Parajô Eu vou fazer pro meu amor Já querem me levar na morada, peraí, pô Então levante os quartos que eu vou Eu sou o casado com a Silvia Gil, peraí Vou botar a madeira Vou botar a madeira Caga nóis, Silvia Gil A nossa eterna rainha das aparelhagens em Belém do Pará A gente agradece com todo carinho Em nome dos irmãos Eres de Juninho e dessa família pop E a gente sabe que nessa volta você não poderia deixar de registrar esse momento E quem tiver de azul No Parajô Vai entrar na madeira Vai entrar na madeira Aí, doutor, não Vai entrar É por conta no peru hoje E quem tiver de amarelo Vai entrar na madeira Diz eternamente também, Juninho, Mau Mau Vai entrar na madeira E quem tiver de verde Vai entrar na madeira Olha os primos, vingos também aí Alô, Robinho Vai entrar na madeira Vem de bora, papai, vem Fala, Luizinho Fala, Paulê Luciano dos cachorrões Olha o cara de apito ali Tá bacana Eu vou te contar, viu Gira, Juninho Gira, pode girar Pode girar A vantagem do pop Que ele vai pra todos os lados Girando, girando Girando Meu aguinho e voou Gira, gira, gira Só quem não é solteiro Joga a magia pra cima E treme, e treme 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 E treme, treme Os DJs Alisson e Julinho Veste em Cobra d'água Vamos ao Falar E treme, e treme E treme, e treme Já se vão falar E o Zé aqui do lado da G Lá e a lei Eu sou Lá e a lei E você Eu sou é pop Lá e a lei Lá e a lei Eu sou é pop Eu vou voar Com essa raiva Eu vou voar Eu vou voar Os alucinados Os espindados Também Equipe não para Alô, Adson Minha paixão É super pop Minha paixão É super pop Eu vou voar Com DJ Nadine e Josimar Eu vou voar Com DJ Juninho DJ Alisson Lá e a lei Lá e a lei Eu sou pop Atrevidos No telégrafo Os moleques da TF O Mano Red O Vermelhão Eu vou voar Com essa raiva Eu vou voar Dona diretoria do bloco Chupa Limão Meu super pop A galera sabe que é o bloco De maior sucesso No carnão de Deus E eles estão aqui com a gente Meu amigo Presidente Diego O Dênison Ligini O Carlos Reginaldo Paraíso Vamos arrebentar A galera arterial De as 12 e 13 Diretoria do bloco do alho Ali Alô Marcão Eu vou voar O carnaval de Maritu Voar Eu vou voar Eu vou no alho Eu vou no alho Eu vou no alho E o diretor já liberou Elison Minha paixão é super pop Super Minha paixão é super pop Eu vou voar Com DJ Nadine e Josimar Eu vou voar Com DJ Juninho e DJ Elison Olha as super giras Lá e alê Lá e alê Eu sou é pop Lá e alê Alô Vendinho Fala esse boy Lá e alê Eu sou é pop Eu vou E aí Fernando Como é que tá maninho? Com essa Vem pro papai Vem Eu vou voar Meu amigo Peixoto Alô Guto Se dá vontade Vocês aí Companhia das primeiras damas É Guadão Meu amigo corretor Márcio Nunes E o JP Eu tô solteira Na balada Eu vou Ando carente Procurando um amor E nem o clima O cenário 3D Meu águia de fogo Meu águia de fogo Tive Elison E do 3 Juninho No super pop É muita pressão Quando eu vim fazer O S pra mim China Mortadeira E o Cristóvão Meus amigos particulares E a picanha da irmã O S pra mim No águia de fogo Eu vou voar É meus agentes O cenário 3D É nesse Juninho a comandar 3D Equipe X8 No águia de fogo A CDC Também da grimação Beijo O cenário 3D É nesse Juninho A medalha Eu sou solteira Na balada eu vou Ando carente Procurando um amor Meu amigo empresário O cenário 3D Meu águia de fogo Chiquel Falcão O águia de fogo Alô Chiquel Tive Elison Que prazer você tá com a gente Meu amigão É diretor do bloco do Alho Também O Thiago Eu percebi Tormento, Marcão Márcio, Ziz O Manelzinho Primeira vista Cadê o Manel Já achei A palavra Estabeleza Olá por aqui Vai ser pra mim No águia de fogo Eu vou voar E aí, Luciano No cenário 3D É nesse Juninho Acontece 3D E as perigosas Tendo esse Vai ser pra mim No águia de fogo Eu vou voar Agatha Das seguidoras Salve o Felipinho Dos caras de bom É nesse Juninho Toma conta dela aí Viu, Marinho De boa Vai ser pra mim No águia de fogo Eu vou voar Valeu, Agatha No cenário 3D É nesse Juninho Acontece Olha o eco da família É com a água Vai ser pra mim Carnamideu A dois mil e doze É com o bloco Chupa Limão Onze doce de fevereiro Arterial vai estremecer Tem o águia de fogo Com os irmãos Elis 2 Juninho Super Pop 3D A batalha central Chupa Limão Arterial Em até duas vezes No cartão Informações Oitenta e um Trinta zero um Vinte Carnamideu A dois mil e doze É com o bloco Chupa Limão Dois dias Sacude Dona Nadeu Caboa Mááááh C código